Boa tarde, senhor presidente, boa tarde, senhores deputados, senhoras deputadas. Venho aqui hoje nos cinco minutos que temos para falar. Quero aproveitar até a fala do nosso colega Goura, e lamentar o que aconteceu em Beirute ontem, com a morte de dezenas e dezenas de pessoas. Muito triste. Mas quero falar também aqui de duas mortes pelo Covid aqui em Curitiba, de ontem para hoje. O falecimento do inspetor da Guarda Municipal, Odegar Nunes Cardoso, que faleceu em consequência da Covid. Ele já estava aposentado e estava exercendo a função de superintendente na Guarda Municipal e acabou perdendo a vida. Apenas 61 anos de idade. E também lamentar a morte do agente penitenciário da Polícia Penal, o Marcelo Terzi, de 43 anos de idade, que deixa a esposa e três filhos. Muito triste mais esse fato aí. E eu até queria pedir, aproveitar, para pedir a V. Exª e ao nosso líder, o SEIM, que tenha um projeto que trata sobre a pandemia, pontualmente sobre a situação, entre outras, dos agentes penitenciários e dos policiais. Gostaria que V. Exª pudesse pautar esse projeto, que é importante a sua aprovação, o seu encaminhamento para a nossa discussão na Assembleia. Também quero falar, Sr. Presidente, que estivemos hoje numa agenda com o governador, a Comissão de Segurança Pública, lá estava presente o líder do SEIM, o deputado delegado Jaco Voz, o deputado Thiago Amaral, o Guto Silva, o Adriano, o Bacil e o coronel Li. O Fernando não estava presente, porque está fora. E tratamos de vários assuntos pertinentes à segurança pública, genericamente, mas muitas coisas inerentes à Polícia Civil do Estado do Paraná. Entre outras, falamos sobre o bom atendimento nas delegacias de polícia, nas unidades policiais, pela Polícia Civil, pela própria Polícia Militar também. A atuação das delegacias, que, a meu ver, precisam atuar em abertas, elas estão hoje fechadas. Se um dos senhores chegar numa delegacia, não consegue adentrar nela, pelo menos aqui na capital. Exceto uma ou outra que permanece aberta. Falamos sobre a lista triplice para o delegado de polícia, que é uma opção para que o governador, quando for nomear um delegado geral, escolher uma lista triplice. Mas ele não ficaria adestrito a lista triplice. Ele poderia, não necessariamente, nomear um dos três. Poderia nomear qualquer outro. Então, é um projeto também, um requerimento que nós estamos pedindo no que tramita. Nós preocupamos muito, senhores deputados, com as comarcas que não têm delegado de polícia. Hoje, nós temos 31 comarcas que não têm delegado de polícia. É um fato importante. Até algum tempo atrás, elas tinham delegado de polícia. Posteriormente, por algum fato diferente, acabaram tirando os delegados de polícia estão sem delegados. Isso é muito ruim. Já tivemos delegados respondendo por mais de 13 municípios. Isso nos preocupa muito. As comarcas não podem ficar sem delegados. De polícia, como muito bem pautou também, hoje pela manhã, na conversa com o governador, o delegado Jacogós. Falamos sobre a concessão da licença-prêmio de férias que o governo não estava concedendo. Também pedimos ao governador a urgente nomeação Deputado Delegado Calcá, de favor, 30 segundos para concluir. Sim, senhor. Também pedimos ao senhor governador a urgente nomeação de 200 inscrivãs de polícia que estão no aguardo. Entre inúmeros outros assuntos que levamos ao governador. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado.